Quer carro, quer marolar, quer dar rolê na favela Hoje aqui em Vitória, tu tem que dar a xereca Hoje aqui em Vitória, tu tem que dar a xereca Ei mulher, se prepara, pros menino do gerrão Tu vai ter que sofrer, hein? Valeu! Fica total porque o vidro é fumê Hoje o Bruninho que vai te comer Te deixa de pote cheio Depois ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumejando Perceber que vai te comer Te deixa de pote cheio Depois ninguém vai saber Ui novinha faz um favor Bota duas mãos no chão Só em porradão Só em porradão Só em porradão na xerequinha Só em porradão no xerecão Só em porradão Só em porradão Só em porradão Só em porradão na xerequinha Só em porradão no xerecão Fica total porque o vidro é fumê Vitinho Quase que vai te comer Te deixar de pote encher Rebor ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumê Oxo DG ele vai te comer Te deixar de pote encher Rebor ninguém vai saber Que é rolé, marolã Tu quer andar na favela Você tá querendo onda Vai ter que dar a xereca Fica total porque o vidro é fumê O Obelix que vai te comer Te deixar de pote encher Rebor ninguém vai saber Ô mulher tu se prepara Pode vir vencer em história Dentro do carro fumê Tu dá pro DJ de Vitória Ô mulher tu se prepara Os caras tá com menos fã Dentro do carro fumê Dá pros meninos do geral Quer carro quer marolã Quer dar rolê na favela Hoje aqui em Vitória Tu tem que dar a xereca Hoje aqui em Vitória Tu tem que dar a xereca Ê mulher se prepara Pro menino do geral Tu vai ter que sofrer Valeu Fica total porque o vidro é fumê Hoje o Bruninho que vai te comer Te deixar de pote encher Depois ninguém vai saber Depois ninguém vai saber Depois ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumê O Adão no xereca Fica total porque o vidro é fumê Vitória o Quase que vai te comer Te deixar de pote encher Depois ninguém vai saber Fica total porque o vidro é fumê Hoje o DG ele vai te comer Te deixar de pote encher Depois ninguém vai saber Quer rolê? Marolê Tu quer andar na favela Você tá querendo onda Vai ter que dar a xereca Fica total porque o vidro é fumê O Obelix que vai te comer Te deixar de pote encher Depois ninguém vai saber Ô mulher tu se prepara Pode vir vencer em história Dentro do carro fumê Tu dá pro DJ de vitória Ô mulher tu se prepara Os cara tá comendo as fã Dentro do carro fumê Dá pros menino do geral